Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre maca peruana, vocês perguntam muito sobre isso por aqui e nós vamos então aportar alguns pontos importantes em relação a essa maca peruana. Vejam só, quando nós olhamos alguns trabalhos acadêmicos em relação a isso, nós não temos um grande, enorme volume de trabalhos acadêmicos, o qual, por exemplo, a gente tem com relação a creatina. Então, nós não temos tanta evidência científica assim, mas alguns trabalhos obviamente são interessantes e a gente pode levar em consideração esses resultados. Vejam só, quando nós falamos uma questão de elevação de testosterona, de fato isso existe em pessoas que utilizam a maca peruana? Até tem, mas atenção em relação a isso, não estou dizendo que vai ter um aumento super expressivo de testosterona plasmática nesses pacientes, assim como acontece com uma reposição hormonal. Então, é algo muito diferente. A questão é, o aumento, claro que é muito individual de acordo com cada pessoa, de acordo com cada dose, etc. E também do período que existe a suplementação, mas nós temos uma elevação que não é totalmente absurda, enorme. É uma elevaçãozinha, pequena. Talvez, para uma pessoa que tenha já uma testo mais baixa, você tem um leve ou um leve aumento, pode ser interessante, pode ser uma coisa que ajude essa pessoa. Agora, para alguém que já tem uma testo muito alta, usar a maca não faz nem cosquinha. Então, vejam que os efeitos disso também são condizentes a essa elevaçãozinha de testosterona. Quando a gente pergunta, será que esse aumento de testo vai aumentar muito a massa muscular? Puxa, infelizmente não. A não ser com a pessoa que tem uma redução de massa muscular, uma redução de testosterona muito expressiva, que esse aumentozinho vai auxiliar, de repente, e claro que junto com o treino, pode ser que isso ajude um pouquinho. Mas, vejam, pensem sempre nesse aumentozinho de testo. Isso que vai levar especialmente às alterações importantes, ou poucas alterações. Vejam então, em relação à massa muscular, puxa, não seria uma questão tão interessante assim. Vale mais a pena você treinar bem e se alimentar bem. Pode ser um benefíciozinho? Pode. Não vou descartar essa possibilidade. Mas não esperem que vai ser, nossa, um grande estímulo. Nesse sentido, ah, então se eu tenho uma espécie, será que eu consigo ter uma questão envolvida por emagrecimento, redução de gordura corporal? Mais uma vez, pensem. A alteração é pequenininha. Será que isso vai ser suficiente pensando em emagrecimento, em redução de gordura corporal? Não. Não vai ser algo tão expressivo quanto um déficit calórico. Então, atenção, não seria um resultado tão significativo. Se eu pensar em humor, pensando em pessoas que têm uma testa mais baixa, uma oscilação de humor por conta disso, será que vai ociliar? Mais uma vez, se a pessoa tiver uma testa muito baixa, uma ervaçãozinha pode ser que ajude. Pra quem já tem uma testa muito alta, não faz nem cocinho. E além disso, ela tem outro efeito interessante, que é estimular a liberação de alguns hormônios importantes, chamados de LH e FSH. Nós temos todo um eixo hipotálamo, hipófise, gônada, que existe uma regulação desse eixo. Então, nesse sentido, a gente tem GNRH lá no hipotálamo, que viaja até a DEN hipófise, estimulando LH e FSH. E tanto LH quanto FSH tem várias ações importantes, também envolvidas com aspectos de fertilidade, libido. Então, alguns trabalhos mostram um certo benefício em relação à maca peruana nessa via e estimulando pra algumas pessoas um aspecto produtivo em relação à fertilidade e especialmente em relação à libido. Então, você vai encontrar vários trabalhos importantes que mostram um efeito interessante, sim, especialmente na questão da libido. Então, quando a gente compara o efeito em relação a estimular testosterona, é o efeito baixinho, que existe, mas é baixinho. Já em relação à libido, o efeito é mais expressivo, normalmente, de acordo com os trabalhos. Claro que não é todo trabalho que mostra isso, mas vários mostram uma correlação positiva em relação à libido. E alguns trabalhos também mostram, nesse sentido, melhorias no aspecto dos sintomas da menopausa. Então, de repente, pode ser uma estratégia interessante. Vejam que nós temos, de modo geral, de acordo com os trabalhos acadêmicos, uma dosagem por volta de 1,5 a 3,5 gramas de marca peruana. A grande parte dos trabalhos traz uma recomendação de 3 gramas por dia. Pelo menos nos trabalhos que eu li, a maioria citou 3 gramas por dia. E aí, o resultado começa a surgir por volta da sexta semana de utilização. Vale lembrar que o gostinho da marca não agrada a todo mundo. Então, muitas pessoas preferem consumida na forma de ver cápsula. É uma possibilidade. Mas se você não se incomoda, de repente, você bate num shake, alguma coisa assim, você pode também consumi-la na forma desse pozinho. Então, tão fácil. O importante é que você busque uma estratégia pra você. Seja no pozinho, seja na cápsula. Mas, de repente, nós podemos ter, então, alguns benefícios. Nada impede que você tente, de repente, por mais que você tenha uma testa elevada, ah, eu quero testar, de repente, a marca peruana pra ver se tem algum benefício. É uma possibilidade. Mas lembrando que pra pessoas que já tem uma testa muito alta, não faz muita diferença. Pra quem tem testa mais baixinha, pode ser uma boa possibilidade. E você? Você usa a marca? Conta pra mim. Já usou? Sentiu alguma melhoria nesses aspectos? Conta mais da sua vivência pra mim.